Blau Produtos Farmacêuticos Blau Produtos Farmacêuticos Blau Produtos Farmacêuticos Como é que eu tô? Tô bem, tô animado aí, tô empolgado, carro bacana, diferente, vamos experimentar aí, vamos treinar pela primeira vez, vamos ver como é que vai ser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu tô? Tô bem. Tchau, tchau.